porque por exemplo o rico vai lá e compra uma terra e planta então ele tem crédito de carbono crédito de carbono então ele vai poder viajar para outro país porque ele é um camarada que tem crédito de carbono agora imagine o pobre como é que o pobre vai gerar crédito de carbono que é você está criando soluções para não produzir para não poluir o planeta então parece filme apocalíptico mas isso já está no Brasil e eu vou colocar algo aqui olha onde é que está isso daqui é negócio do governo isso aqui tá consultoria jurídica olha só tributação de crédito de carbono e dos serviços ambientais para quem não tem a menor noção do que seja o mercado de crédito de carbono tentarei resumir um pouco as palavras buscando buscando eu quero que vocês entendam isso daqui olha só buscando ser didático exatamente por esse motivo não detalharei aspectos referentes ao protocolo de Kyoto e a cor de Paris em especial no artigo 6 que prevê dois tipos de mercado de carbono entre países e tal algumas atividades impactam o meio ambiente atmosférico através da produção de dióxido de carbono que gera o efeito estufa aumento do calor do planeta outras atividades reduzem o impacto da poluição através da produção de carbono isso é assim desde que o mundo surgiu ocorreu que as atividades poluentes vem se intensificando e a preocupação ecológica se acentuando daí surgiu a ideia da criação de um mercado de carbono pelo qual as atividades poluentes devem compensar suas emissões através do uso ou da compra de crédito de carbono de quem os produz havendo lei que abrigue a realização dessa compensação teremos o mercado regulado caso contrário haverá um mercado voluntário ou livre pelo qual as empresas buscam compensar suas emissões de carbono por força de norma moral ou equivalente não legal como ocorre no Brasil atual aqui entram as diretrizes é o environmental social anti-governance que é brasileiramente traduzido por ecologia socioambiente e governança de obediência voluntária pelas empresas esquematicamente algumas situações podem vir a ocorrer um, existem atividades que geram poluição atmosfera dois, existem outras atividades que combatem a poluição três, existem aquelas situações mistas nas quais as mesmas empresas desenvolvem atividades que são poluentes e outras que reduzem o impacto poluidor exemplo, uma empresa de agronegócio que polui atmosfera porém possui uma área de reserva legal mantendo intacta uma parcela de vegetação nativa que seguramente reduz essa poluição assim ao mesmo tempo desenvolve atividade poluidora e conservaria nesse último caso esse balanço ecológico demonstra que os créditos de carbonos emitidos são insuficientes para cobrir os débitos de emissão de poluentes a empresa terá que adquirir no mercado os créditos que faltam fazendo dentre aquelas empresas superavitárias na emissão de carbono o que significa isso, irmãos? você presta atenção no que vai acontecer no futuro no futuro no futuro próximo as pessoas elas vão poder viajar estudar fazer viagem internacional fazer outras coisas se elas tiverem crédito de carbono isso já está sendo estudado não só para as empresas mas para os cidadãos isso quer dizer o rico ele vai, por exemplo, comprar uma fazenda uma área de terra e vai deixar aquela área intacta ninguém vai fazer nada e ele vai ter liberdade para ir e vir para onde ele quiser por quê? porque ele tem crédito de carbono ele não polui o planeta e ainda ele gera áreas de preservação que dão autonomia a ele a viajar e fazer o que ele quiser se o cidadão não tiver crédito de carbono ele vai ficar preso dentro de uma bolha é isso o futuro que é as cidades de 15 minutos eles vão aprisionar pessoas em determinados locais e vão dizer você só pode viver até aqui se você sair que é as cidades de 15 minutos se você sair você vai ter que pagar então você pode sair fora dessa cidade de 15 minutos uma vez por mês se você sair mais de uma vez você vai ter que pagar e é o crédito de carbono porque você vai poluir o planeta irmãos isso tudo já está projetado e já está sendo testado na China na Austrália no Canadá e existe uma cidade de 15 minutos que vai ser no Pernambuco já está sendo construída inclusive o que é uma cidade de 15 minutos você vai ter escola você vai ter farmácia você vai ter mercado você vai ter tudo num lugar que você consiga chegar em 15 minutos andando sem precisar usar carro é tremendo quando você estuda sobre isso é tremendo mas já está já está nós temos a cidade na Arábia Saudita também aquela mega cidade que terá o metrô e não terá carro 10 milhões de pessoas né vai morar quer dizer eles estão construindo uma cidade que é uma uma linha fina e já está tudo controlado irmãos é algo que está em andamento né é algo que está em andamento eles vão gerar campos de concentração de 15 minutos e a pessoa vai estar lá dizendo eu estou salvando o planeta meu Deus é parece irmãos parece um absurdo eu vou dizer novamente parece um absurdo parece que está distante da nossa realidade não parece mas o emprego irmãos só para você ter ideia o emprego está desaparecendo eu vi hoje eu não sei se vocês já viram uma máquina agora que faz unha que pinta unha nós temos máquinas que pintam casa nós temos robôs que limpa banheiro não que Obrigado.